Fala, meus queridos! A ajuda dos Estados Unidos já está a caminho de Israel, isso mesmo. Porta-aviões com cinco navios, um dos maiores portas-aviões do mundo, chegando agora para dar força a Israel. Fábio, por quê? Por que que esses navios de guerra, um dos navios mais poderosos, fragatas mais poderosas do mundo, está se aproximando esse momento, a Israel? Fica conosco, que nós vamos explicar para você o que aqui nos Estados Unidos está sendo falado sobre o envio desses navios, os mais poderosos do mundo, chegando perto de Israel. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá. Primeira coisa, não se desespere, não entre no terrorismo da mídia dizendo que vai ser uma terceira guerra mundial, ainda não estamos nesse nível, pelo que tudo indica ainda são conflitos locais e a estratégia é exatamente isso. Vou dar algumas matérias para você, só para você ter uma ideia, tá? Vou pegar matérias aqui em inglês, vou tentar traduzi-la para você ter uma ideia. Vou pegar uma matéria aqui da Inglaterra, olha só, vou botar aqui rapidinho, vou dar uma tradução aqui, para ver se você, vamos lá, traduzir rapidinho aqui em portuga, vamos lá. Os Estados Unidos planejam mover navios da marinha e da aeronave militares para mais perto de Israel, em uma demonstração de apoio à medida que o conflito se identifica no Oriente Médio, após o ataque brutal de Hamas a Israel. Todos os lornais estão falando a mesma coisa, o ataque é óbvio, não tem nem como dizer que não, mas são ataques de Hamas a Israel. Quem atacou foi Hamas. Vamos botar aqui a outra matéria aqui do jornal, agora dos Estados Unidos. Vamos lá. Os Estados Unidos estão enviando um grupo de ataques para mais perto de Israel em... Começarão a fornecer munições a partir do domingo. Então, do domingo, agora, né? Já estarão bem, já estarão ali pertinho, já vão começar a dar até munição de acordo com a matéria nos Estados Unidos. Vamos ler aqui algumas coisas e aí eu vou explicar para você o que está sendo falado aqui nos Estados Unidos sobre essa manobra, tá? Vamos lá. Ajuda dos Estados Unidos já está a caminho de Israel e inclui um porta-aviões, cinco navios de guerra e vários aviões de combate. Olha isso. E você tem que entender que é uma coisa. O povo americano, o conservador americano, como conservador brasileiro, ele vê Israel como se fosse parte de si. Nós, brasileiros, a grande maioria, povo do bem, o povo americano, é como se Israel fosse um pedaço do nosso país. Não sei se você sente assim. Nós somos brasileiros, a nossa pátria é o Brasil, mas é como que nós tivéssemos um pedacinho de Israel dentro de cada um de nós. E quando o povo americano vai lutar por Israel, é como se lutasse pelo seu próprio povo. E o brasileiro também pensa assim. Então, indo para Israel é muito mais forte do que, por exemplo, ir para uma Ucrânia. Eu estou falando da questão do patriotismo que existe dentro do povo americano, se você não entende o que eu estou querendo dizer. Então, eles estão indo. Fábio, quer dizer que os Estados Unidos estão indo para uma guerra? Lembra daquela história que fala assim, se você quer paz, prepare-se para uma guerra? Lembra desse ditado? Isso é a coisa mais verdadeira de todo o tempo. Se você quer paz, você tem que estar preparado para a guerra. Se você não quer brigar, você tem que estar preparado para dar porrada. Porque quando você está preparado, porque esses inimigos, eles não respeitam conversa mole. Esses inimigos respeitam força, atitude. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo para que não haja uma terceira guerra? Os Estados Unidos estão fazendo uma demonstração de força, uma demonstração de poder. Os Estados Unidos estão levando para a área de conflito um poder bélico incomparável naquela região. Em outras palavras, se vocês quiserem ir para cima de Israel, Israel, o pau vai quebrar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Porque o Israel está lidando com os terroristas. Não quer dizer que países terroristas ali do lado, como o Irã, não venha começar a se sentir à vontade, ver que Israel está brigando nessa luta e tente entrar no combate, aumentando o problema. Então, para apropriar esse problema, os Estados Unidos entram ali e falam, brother, estamos aqui, tá? Bota aí em toda a mídia do mundo que a gente vai estar aqui. E vamos ver agora se vocês querem ir para o pau. Porque é assim, não tem outra palavra, não tem como você lidar com isso. É igual quando, por exemplo, chega o Bop na favela. chega dando porrada, porque tem que ser assim. Tem que chegar... E eu lembro, cara, quando eu era lá, cresci no morro, quando chegava o pessoal do COI, rapaz, você tinha medo. Até eu, que nunca fiz nada de errado, nunca roubei, nunca fiz nada. Quando passavam os caras, dava medo, porque os caras botavam medo na gente. E os Estados Unidos estavam fazendo isso, entendeu? Para não acontecer algo pior. Vamos lá. O exército norte-americano está em processo de reforço da sua presença militar no Médio Oriente. E os Estados Unidos também já começam a entregar munições adicionais a Israel. O presidente norte-americano, Joe Biden, informou este domingo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Mednatiahu, que a ajuda militar dos Estados Unidos da América está agora a caminho. E que se espera mais nos próximos dias, anunciou a Casa Branca. Cara, eu estava conversando com um rapaz, um rapaz até muito querido, que ele estava no nosso grupo. E ele se estressou e saiu do grupo, porque ele começou a entrar em grupos de conspiração, e começou a ficar meio doido e falar umas coisas que não tinha nada que ver. Começou a ser anti-americanista, pró-Putin, aquelas coisas que os grupos de conspiração estão falando. Aí eu falei para ele, falei, cara, deixa eu explicar para você uma coisa. Você está atacando os Estados Unidos todos os dias, dizendo que os Estados Unidos é malvadão, os Estados Unidos é do mal. Eu entendo que os Estados Unidos hoje tem o Biden, e o Biden é um problema que nós temos. Mas você tem que ter a capacidade de separar governo e Estado. O Estado americano é pró-Israel, o Estado americano é pró-Brasil, o Estado americano é pró-democracia e liberdade. E quando Israel... Olha o que eu falei, cara. Quem está no grupo lembra. Eu falei, quando Israel for atacado... Eu nem pensava que Israel seria atacado. Isso aqui foi umas duas semanas atrás. Quando Israel for atacado, quem irá para defender Israel? Eu falei para ele, Estados Unidos. Mesmo com o Biden, os Estados Unidos irá defender, bater de cara com quem quer que seja que toque Israel. E ele não gostou do que eu falei, porque a verdade dói, saiu do grupo e está continuando nos grupos de conspiração, acreditando que os Estados Unidos é o malvadão, a Rússia é boazinha e tudo isso. E hoje está feito aí. Quem é que vai proteger Israel? Porque enquanto Israel está ocupado, brigando com essa gentalha, com esses terroristas, precisamos de alguém forte para mostrar ao Irã que se ele partir para uma, o pau vai comer. Entendeu? Basicamente isso. É guerra, meu amigo. É isso aí. Então o Joe Biden, que é um banana, ele agiu de forma certa. E aquele nosso canal é a coerência que muita gente não gosta. O Joe Biden fez um montão de cagada. Mas na hora que o bicho pegou, ele agiu de forma certa. Todo apoio a Israel. Carta branca a Israel. Então isso aí é indiscutível que ele foi certo. Apesar de que, se ele não fizesse isso, o Congresso americano faria. Porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, quem tem o dinheiro... Lembra que no Brasil o Lula fica comprando votos? Lembra? Bom, nos Estados Unidos o presidente não compra voto. Porque o budget, o dinheiro não está no executivo. O dinheiro fica no legislativo. Então não tem como ele comprar. Quem decide guerra nos Estados Unidos é o Congresso, não é o presidente. Quem decide quem vai ajudar Israel ou não é o Congresso, não é o presidente. Entendeu? Mas quando o presidente fala a voz do povo, fala a voz do Congresso, claramente que aceitam. Joe Biden prometeu, Netanyahu, apoio total ao seu governo e ao povo israelita. Após um ataque horrível, sem precedentes, dos terroristas de Hamas. Acrescentou o executivo dos Estados Unidos em comunicado citado pela AFP. Também expressou a sua profunda solidariedade para com todos os desaparecidos, feridos e mortos. Sublinhou que todos os países devem permanecer unidos perante o ataque sem precedentes e terrível dos terroristas de Hamas. Por seu lado, o chefe do Petágono anunciou que os Estados Unidos começam a entregar munições adicionais a Israel. Acrescentando que o exército norte-americano está em processo de reforço à sua presença militar no Médio Oriente. O primeiro pacote de ajuda militar começará a partir de hoje. Chegará nos próximos dias, disse o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Num comunicado acrescentando que um porta-aviões estava a caminho do Mediterrâneo. Segundo duas fontes de autoridades norte-americanas que falam sobre anonimato, cidades citadas pela agência social press, que é AP, o Pentágono ordenou que grupo de ataque de porta-aviões Geraldo R. Ford navegasse para o Mediterrâneo Oriental para estar pronto para ajudar Israel. Olha esse navio, entenda o poder do que é você brigar com Israel. O USS Gerald R. Ford e seus cerca de 5 mil marinheiros e convênios de aviões de guerra serão acompanhados por cruzeiros, contratorpedeiros, numa demonstração de força, evidenciando assim um dispositivo pronto para responder a qualquer eventualidade. São 5 mil fozeleiros navais, são vários aviões e, cara, isso aqui é um poder, por exemplo, esse aqui, o poder bélico desse porta-aviões e esses navios deve ser maior do que o poder bélico brasileiro, para a gente ter uma ideia do poder disso ali. O porta-aviões com sede em Norfolk, Virgínia, já está no Mediterrâneo, tendo na semana passada realizado exercícios navais com Itália no Mar Zônico. É o porta-aviões mais novo e avançado dos Estados Unidos. Esse é o seu primeiro desdobramento completo. Juntamente com Gerald R. Ford, a autoridade norte-americana vão enviar cruzador USS Normandy, os contratorpedeiros Destroyers, US Thomas Hunter, US Hummage, US S Carney, US S Roosevelt, e aumentar a presença de esquadrões de aviões de combate F-35, F-15, F-16, A-10, na região. Os Estados Unidos mantêm forças prontas em todo o mundo para reforçar ainda mais essa postura de dissuação, se necessário, disse Austin ao comunicado. Além disso, a administração Biden fornecerá rapidamente às Forças de Defesa de Israel equipamento de recursos adicionais, incluindo munições. E a primeira assistência de segurança começará a avançar hoje e chegará nos próximos dias. Vários americanos mortos e desaparecidos. O secretário do Estado norte-americano entra no Blink, disse hoje que os Estados Unidos estão a verificar os relatos de norte-americanos desaparecidos e mortos na sequência dos ataques de Ramaz. Temos relatos de vários americanos foram mortos. Estamos a trabalhar horas extra para verificar isso. Ao mesmo tempo, há relatos de americanos desaparecidos. E também estamos a trabalhar para verificar esses relatos, disse Blank, a média citando pela agência do F. Israel e as milícias palestinas em Gaza vivem segundo dia de guerra, com intensos combates aéreas e raíritas perto da faixa de Gaza, onde ainda há presença de Ramaz, enquanto os disparos de foguetes e bombardeio continuam, com mais de mil mortos em ambos os lados num conflito sem precedentes. Estados Unidos não tem prova direta do envolvimento do Irão. O Ramaz afirmou ter contato com o apoio do Irão para realizar ataques a Israel, que envolveu rockets, drones, milicianos e aterrar de paraquedas em territórios israelitas, entrada de outros combatentes no grupo islâmico em localidades perto da faixa de Gaza. Em entrevista com o canal norte-americano, o secretário de Estado norte-americano, afirmou que os Estados Unidos ainda não têm prova de envolvimento do Irão no ataque, embora se saiba que o país tem apoiado militarmente e financeiramente Ramaz. Ramaz não seria o Ramaz sem o apoio que tem recebido do Irão. Ao longo dos muitos anos, ainda não vimos provas diretas que o Irão esteja por trás destes ataques particulares, o que envolve mais o apoio ao longo de muitos anos. É claro, disse segundo o BBC. Então é importantíssimo a gente ficar com o pé no chão. Como eu falei para você, essa chegada desses aviões, desses navios, desse exército, não quer dizer uma terceira guerra. Ao contrário, isso aqui quer garantir que uma terceira guerra não comece. Porque, por exemplo, imagina você se os Estados Unidos não se metem e o Irã ataca Israel. Israel tem bombas nucleares. Israel não vai se recusar. E Israel vai ter que atacar com tudo. Então, para que isso não aconteça, você tem que demonstrar poder, demonstrar força. E isso que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento. Então, tomara que isso aí venha a trazer paz para essa localidade. Que Israel consiga salvar o seu povo, que consiga eliminar o mal e voltamos à paz novamente. Então, sempre aqui nos Estados Unidos, quando tiver novidade, vou fazer para você várias matérias mostrando para você o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque, às vezes, o brasileiro é o último a ficar sabendo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Paz, a gente não vota aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem fez, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca seria um comunismo, e sim, uma democracia. Pai nosso, que estás no céu. Santo e ligado, seja o nosso nome. Creia a nós, o nosso reino. Seja feita a nossa comunidade. Assim, na terra, como no céu. O nome nosso, que mais adianta o maior, perdoa as nossas famílias. Assim, como nós, que mais adianta o nosso reino.